Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 24 de outubro. Postos de saúde da capital estão sem estoques de vacina contra a Covid-19. Conselho Regional de Psicologia explica critérios para laudo que autoriza a posse e o porte de armas de fogo. O número de médicos no Rio Grande do Sul está acima da média nacional, mas o interior ainda sofre com a falta de profissionais. E uma conversa com a nova reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O vencimento de lotes de vacina contra a Covid-19 no estoque do Ministério da Saúde provocou desabastecimento em vários estados. A situação teve reflexos na capital gaúcha, que desde a última sexta-feira está sem o imunizante para todos os públicos. A pasta federal informa que já iniciou a distribuição de 1 milhão e 200 mil doses da vacina até o final da semana e que todos os estados estarão contemplados. Rita e João escutaram que o imunizante poderia estar em falta, mas passaram no Centro de Saúde Modelo para ver se era possível atualizar a vacina. Tenho baixa imunidade, então não posso pegar. E aí procurou aqui hoje, infelizmente não tem. Eu sabia que o Ministério da Saúde tinha avisado que estava com poucas doses, inclusive estava quase no vencimento e estava providenciando. Até a normalização, o aviso está na entrada. A vacina contra a Covid-19 está em falta. Na capital, há três meses, não há mais doses para crianças. A vacina monovalente XBB da fabricante Moderna é a atual referência para a proteção contra a doença. Ela tem duas apresentações, né, para o público infantil e para o público adulto. A gente está em falta da apresentação para o público infantil desde julho, final de julho. E agora, dia 18, então, de outubro, começou a faltar para o público adulto também. De acordo com o Ministério da Saúde, não há falta generalizada de vacinas no país. Houve desabastecimento momentâneo entre os dias 16, data de vencimento das doses, e 22 de outubro, quando a distribuição recomeçou. A previsão é de que todos os estados recebam o imunizante até o final de semana. A gente espera que no final da semana que vem já estejam todas as unidades abastecidas e as pessoas já possam procurar, então, para receber a vacinação. Segundo o monitoramento estadual da imunização, apenas 20% das crianças entre 3 e 4 anos têm esquema vacinal completo contra a Covid. 59% da população vacinável está em dia com as imunizações. Quem já fez o reforço não precisa refazer. A vacina atual é indicada para crianças de até 5 anos, pessoas imunocomprometidas, com comorbidades, gestantes ou puérperas e idosos. Nós vamos ligar na semana que vem para ver se já chegou. A gente fez sempre todas as doses. Recomendo a todas as pessoas de bom senso que façam vacina, todas. E agora uma notícia triste. Morreu hoje o segundo policial militar baleado durante o confronto tiroteio na noite de terça para quarta-feira em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Rodrigo Weber Vos, de 31 anos, estava internado na UTI em estado grave. A Brigada Militar decretou luto oficial. Rodrigo foi um dos policiais a atender a ocorrência de um homem que ameaçava a família e acabou matando o pai, o irmão e outro brigadiano, Everton Kirsch Jr., também de 31 anos. Todos foram enterrados hoje. O atirador acabou morto pelo Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar. Apesar do histórico de internações por esquizofrenia, ele tinha porte legalizado de armas de fogo, que já está sendo investigado pelas polícias civil e federal. A mãe e a cunhada do assassino, um guarda municipal e mais cinco policiais, também foram baleados. Quatro pessoas seguem internadas. Em meio a essa tragédia de Novo Hamburgo, muita gente se pergunta como um atirador com diagnóstico de esquizofrenia e histórico de quatro internações tinha armas legalizadas. Como conseguiu o registro de CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador? Quem nos ajuda a entender e avaliar melhor as regras em vigor para a posse de armas é o psicólogo fiscal do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Lúcio Fernando Garcia. Lúcio, seja muito bem-vindo ao Redação TVE. Vamos começar explicando para as pessoas quais são as regras, então, o que um cidadão precisa apresentar para ter direito à posse legal de armas de fogo. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite, telespectadores. Apesar de ser uma situação muito difícil, triste, que nos comove a todos, essa situação. Bom, para que uma pessoa possa adquirir uma arma ou comprar ou registrar uma arma, ela vai seguir a legislação vigente. E vai se submeter, então, entre vários procedimentos, um deles é a avaliação psicológica para concessão de registro e porte de arma. Essa é uma legislação já prevista, que todo e qualquer pessoa vai ter que se submeter a isso. Essa avaliação, ela é feita por profissionais, psicólogos e psicólogas, da credenciados junto à Polícia Federal. Esse credenciamento, então, o profissional, ele tem que estar regularmente inscrito no Conselho Regional, ele tem que apresentar formação específica no campo da avaliação psicológica, né? E conhecer uns instrumentos que vão ser disponibilizados, né? Os instrumentos, testes psicológicos e outros instrumentos para essa avaliação. Então, num primeiro momento é isso, ele vai atender a documentação legal prevista na legislação para porte de arma e depois ele vai submeter essa avaliação junto com o psicólogo perito. Assim, tanto o Conselho quanto a Polícia Federal são muito rigorosos na análise, tanto no credenciamento como em todo o procedimento para esse fim. Eu gostaria de entender com que tipo de pergunta que é feita, assim, como é que é feito esse teste, porque ele tinha esse histórico de quatro internações, né? Essa informação seria suficiente para negar o pedido feito de CAC? A princípio não existe nenhuma listagem de doenças ou impedimentos. O que vai acontecer? Além da parte legal, documental, no processo de avaliação psicológica, a profissional ou profissional vai verificar uma série de aspectos, que já há uma previsão na legislação que se faça isso. Vai verificar aspectos cognitivos, traços de personalidade, questões de juízo crítico e do comportamento, situações, problemas que envolvem, por exemplo, esse pedido de portar e registrar. Então, o psicólogo, ele não só vai aplicar testes, ele só não vai fazer também a entrevista estruturada ou semi-estruturada, mas ele também vai dialogar com esse entrevistado, com essa entrevistada, quais os motivos, enfim, e vai fazer essas correlações de crítica, né? Então, veja, assim, o profissional, a pessoa está sendo submetida a uma perícia, né? Então, o profissional vai se esforçar, a profissional vai se esforçar para identificar qualquer situação que impeça esse sujeito, né? De ter condições de avaliar, primeiramente de possuir uma arma e depois de ter o controle sobre isso. Então, é um... pois não. A esquizofrenia seria um impeditivo, se relatada para quem fez análise, correto? Olha, essa é uma situação difícil de ser respondida, sim. A gente diria, sim, que a profissional ou o profissional, ela vai levar em conta todas as questões envolvidas, né? Se essa doença está sob controle, se essa pessoa está medicada, e aí vale para qualquer outra as patologias, né? Nós podemos pensar, sim, numa pessoa muito deprimida, que também poderia, talvez, naquele momento, não ser adequado possuir uma arma, né? Então, o importante é não associar a esquizofrenia como uma doença mental, que é uma doença mental grave, com alguma questão de que ela é predisposta à agressividade ou que é uma pessoa perigosa. Pelo contrário, né? Ou a, vamos dizer, a incidência de violência entre pessoas esquizofrenicas é baixa. Quer dizer, o que o profissional vai ter que verificar numa avaliação é se há crítica, há entendimento, como é o curso daquela doença, se está medicada, se houve situações de surtos, né? Como está? Porque é uma doença que, nós todos sabemos, há uma dissociação entre o real, né? O que é real e o imaginário, né? Pode ser, se dá por meio de alucinações, delírios, dificuldade para organizar o pensamento, enfim. Mas isso é identificado pelo profissional, tá? Então, o que é essa avaliação para o porte, né? Então, ele vai verificar naquele momento, porque a pessoa vai diante do profissional e vai dizer, olha, eu vim aqui para fazer um porte, eu vim aqui para fazer o registro de arma e vou me submeter a essa perícia. Então, o profissional começa a investigar isso. Então, vai depender de toda essa investigação, né? E das informações que a profissional, o profissional vai colhendo à medida que ela vai aplicando todo o seu instrumental, que é científico, que é reconhecido, que tem toda, vamos dizer assim, a segurança possível. Lúcio, é, o que surpreende realmente é que além da esquizofrenia, a gente sabe já desse histórico, né? Das internações, do que seria um agravante. Então, as pessoas, por justo motivo, ficam surpresas com essa autorização e preocupadas com casos semelhantes que possam acontecer. Algo na sua avaliação deveria mudar nesse processo? Eu sei que a Polícia Federal já está investigando, solicitou uma investigação sobre o psicotécnico profissional que aprovou esse psicotécnico, né? Porque pode ter acontecido alguma falha. E gostaria de saber também a posição do Conselho, de que maneira vai se posicionar, se pode tomar alguma medida, né? Com relação a esse profissional. É, o Conselho Regional, ele tem essa atribuição legal de verificar toda e qualquer conduta profissional quando ela está sendo questionada. Então, neste caso, o Conselho vai sim verificar. Ele já iniciou essa verificação, nesse momento é uma verificação, né? Para depois, a partir dessa análise preliminar, depois estabelecer ou não um procedimento disciplinar investigativo. Mas nesse momento é uma verificação, né? Para ver se o profissional, a profissional atendeu todos os critérios, todos os aspectos previstos para essa avaliação. Tá bem. Então, assim, isso... Ele é muito difícil, né? Talvez, assim, eu não gostaria de falar diretamente do caso, porque ainda existe... A gente ainda precisa reunir informações quanto a isso, né? Então, eu estou dizendo de maneira mais... Lato senso com relação à avaliação, né? Mas o profissional, a princípio, a profissional, em princípio, ela deve e precisa atender o que está posto na legislação, seja profissional, seja na própria legislação normativa da Polícia Federal, para quando de uma avaliação psicológica nesse ano. Caso delicado, sem dúvida, mas espero que possa servir, né? Para uma reflexão sobre as regras em vigor, que a gente possa ter mais segurança e evitar casos assim no futuro. Muito obrigada ao Lúcio Fernando Garcia, que é psicólogo fiscal do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Obrigada pela entrevista e boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Agora a gente muda de assunto para falar de uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina. Ela aponta que o número de médicos no Brasil é suficiente, mas ainda mal distribuído. No Rio Grande do Sul, o interior do estado é o que mais sofre com a escassez de profissionais. E o Conselho Regional de Medicina faz um alerta. O aumento na formação de novos médicos não é um remédio eficaz por si só para resolver o problema. Segundo a pesquisa, o número de médicos aumentou em todos os estados brasileiros entre 2010 e 2024. A média nacional é de 3 profissionais por mil habitantes. No Rio Grande do Sul, a média é de 3,4 médicos por mil habitantes. Uma das mais altas do país. Demonstram que o Rio Grande do Sul tem número mais que suficiente de médicos. O nosso número chega a praticamente 3 médicos por mil habitantes. Números superiores a muitos países da Europa, números semelhantes a todos os países envolvidos, até mais. Apesar do aumento do número de médicos, o CLEMERS está preocupado com o crescimento dos cursos de medicina. Mas graduações nem sempre garantem qualidade. O Rio Grande do Sul sempre foi um polo de formação de recursos humanos em medicina muito bom. Nós tínhamos aqui a faculdade de universidade federal, temos uma universidade federal em Pelotas, Santa Maria, a Universidade de Caxias. Mas a gente viu nos últimos anos, infelizmente, um aumento muito grande de novas escolas e de um aumento exponencial do número de vagas. Dando números que, a princípio, ah, que coisa boa, nós temos números semelhantes ao Japão. Mas a qualidade da formação vem caindo. Esse que é o grande problema. A distribuição dos profissionais ainda é desigual. Em Porto Alegre, são quase 12 médicos por mil habitantes. A segunda melhor média é entre as capitais. Já no interior, esse número cai para dois médicos por mil habitantes. Um plano de carreira para médicos é uma das soluções. Que o indivíduo entre na carreira, num município de pequeno porte, tenha mobilidade, tenha estabilidade também no emprego, e consiga, de repente, quando quiser, ser removido. Uma cidade menor, o porte, é vir na capital. Porque, muitas vezes, os médicos preferem se localizar nas cidades de grande porte, muitas vezes até ganhando salários menores e com custo de vida maior, porque tem estrutura para o atendimento adequado que submeter a morar em grotões. Porque, muitas vezes, também não vai morar nos grotões, porque vivem muito sob uma influência política. Ah, hoje você tem emprego. Se você é do partido do prefeito, você também é do partido do prefeito. Então, é esse cuidado que tem que se ter. Para enfrentar os problemas de distribuição e qualidade na formação, o CREMERS estuda aplicar provas para médicos. Também sugere a criação de planos de carreira para atrair mais médicos ao interior. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e uma conversa com a nova reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu nublado. A chuva que caiu durante a tarde amenizou o calorão, que ultrapassou os 30 graus no fim da manhã. Mas, neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 24 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. Nesta quinta-feira, o avanço de um ciclone extratropical provocou temporais com ventos fortes. Em Igrejinha, chegaram a 133 km por hora, pelas informações da Defesa Civil. Segundo o balanço divulgado agora há pouco pela entidade, são mais de 350 casas destelhadas e 48 municípios reportaram danos. Estragos por todo o estado. Olha só. Na região central do Rio Grande do Sul, os ventos passaram dos 100 km por hora. Em Cacequi, este galpão acabou destelhado. Já em Porto Alegre, rajadas acima dos 80 km por hora derrubaram árvores e tiraram semáforos de operação. Em Canoas, este outdoor foi arrancado. Pelo menos 500 mil clientes ficaram sem luz no estado. E agora vamos saber da previsão para amanhã. O ciclone extratropical segue influenciando o tempo, principalmente na faixa leste do estado. No litoral, o mar fica agitado. E ainda pode chover em algumas áreas. Mas à tarde, o tempo volta a firmar na maioria das regiões. Veja no mapa. Nesta sexta-feira, o ciclone em alto mar ainda pode provocar ventos de até 80 km por hora em todo o litoral gaúcho. O tempo segue instável no sul, na campanha e na serra. Mas ao longo do dia, o fenômeno perde força. Nas regiões central e metropolitanas, céu parcialmente nublado. Tempo firme com predomínio de sol também na fronteira com a Argentina, no norte e nas missões. E as temperaturas se mantêm agradáveis, com um pouco mais de frio nas áreas onde a chuva persiste. Em Porto Alegre, variação entre 18 e 27 graus. Os termômetros vão dos 17 aos 28 em Santa Cruz do Sul. E mínima de 11 com máxima de 23 graus em Bagé. E por causa do mau tempo, a URGS suspendeu as aulas e a atividade administrativa nesta quinta-feira. Desde o fim de setembro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está sob nova direção. É que a professora do Instituto de Física, Márcia Barbosa, foi nomeada reitora da instituição. Ela tem como vice o professor Pedro Costa, da Escola de Administração, e o mandato deles é de quatro anos. Para saber dos planos dessa gestão, nós vamos conversar então com a nova reitora. Professora Márcia, seja muito bem-vinda ao Redação TVE. Obrigada por nos atender. Parabéns pelo novo cargo. E é a primeira vez que a reitoria é eleita com paridade de votos entre os estudantes, os professores e os funcionários. O que representou essa indicação? Está no topo da lista tríplice enviada para o governo federal. E o que representa também esse novo cargo para ti? Boa noite. Boa noite. Administrar uma universidade pública como a URGS é sempre um grande desafio. Mas esse desafio se torna um pouco mais tranquilo quando a gente conta com o apoio da comunidade. E a comunidade quer dizer os estudantes, os docentes, os técnicos administrativos. E uma eleição, que foi o que aconteceu na rua, uma eleição paritária, traz essa componente da democracia como instrumento que possibilita a gente ter uma gestão um pouco mais tranquila. Desafiadora, porque é desafiador estar numa universidade pública gratuita e de qualidade, de excelência. A URGS está sempre nos topos dos cantos brasileiros. Mas a gente sente um conforto quando sabe que está trabalhando ombro a ombro com a comunidade. Certeza. Você já tem alguma experiência de gestão? Porque dirigiu o Instituto de Física, além de ter cargo no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ganhou prêmios como pesquisadora. Enfim, inclusive faz parte da Academia Brasileira e Mundial de Ciências. Só para compartilhar um pouquinho do teu currículo ao longo dos anos. Agora, nesse novo desafio, que é à frente de uma universidade reconhecida pela qualidade, inclusive o INEP, esse ano, disse que a URGS foi considerada a melhor universidade do país. Quais são os teus projetos para que esse compromisso com a qualidade da educação possa ser aprimorado? Eu sou uma pesquisadora, uma pessoa física teórica. Claro, já exerci cargos de gestão. Estou presente no que a gente chama de fazer a ciência política no real, participando de academias. Mas uma coisa que é a característica de pessoas que fazem a excelência acadêmica como a URGS é a ousadia. Nós vamos precisar de ousadia para não só continuar mantendo a URGS no topo dos rankings, mas para utilizar isso como um capital que ajude o nosso país a se desenvolver, ajude o Rio Grande do Sul a se desenvolver. E uma das linhas de frente da nossa gestão é a construção de um projeto coletivo que a gente chama de saúde planetária. Não fique imaginando não ter um planeta Terra com termômetro debaixo do braço, mas saúde planetária significa que nós vamos olhar todos os projetos, seja projetos na área de agricultura, pecuária, saúde, área de desenvolvimento tecnológico, com esta visão de que o planeta é o nosso limite. Que a gente não pode ter projetos que vão exceder a capacidade do nosso planeta. Então, tem que ser um olho no projeto e um olho no planeta. E que o planeta responde, como responde mais correntemente ultimamente, com muita chuva, com muita seca, com ciclones, e que a gente tem que se preparar para isso e ter ações de mitigação. E para fazer isso, uma das primeiras coisas que a gente está enviando ao Conselho Universitário é a criação de uma secretaria especial de emergência climática e ambiental para a URGS estar pautando essa discussão com dados, com evidências, com o que tiver melhor de ciência. Não só nas questões de quando é que vai chover, quanto vai chover, ou se vai ter seca, mas que instrumentos a gente, como universidade, pode estar apoiando a população, as empresas. O que a gente vai dizer para esse agricultor e agricultora que perderam tudo e agora estão em dúvida sobre o que vão plantar, como vão plantar e como vão preservar o meio ambiente? O Melhor da Ciência vai estar respondendo essas questões. E como uma palhinha dessa secretaria, que ainda está sob a possibilidade de aprovação do Conselho Universitário, no dia 18 e 19, agora de novembro, agora nós vamos ter um evento que vai juntar todas as pessoas da URGS que atuam de alguma maneira nesta questão de emergência climática e ambiental num grande evento que vai produzir documentos. E esses documentos vão mostrar a força do que a URGS poderia ter apoiado ainda mais o estado do Rio Grande do Sul nesse momento de emergência climática, mas que certamente continuará ao fazer. A gente viu, e só para citar um exemplo durante as enchentes, o trabalho feito pelo IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, que foi tão importante nas previsões de aumento de elevação das águas do Guaíba. Além da criação da Secretaria Especial de Mudanças Climáticas, entre as suas primeiras ações, à frente da reitoria da URGS, também teve o encaminhamento de projetos para a criação da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade e uma Coordenadoria da Educação Básica. Eu gostaria de entender o porquê isso teve, logo na largada, uma prioridade. São duas coisas muito importantes. A primeira é que, para consolidar a diversidade, a diversidade é ter pessoas diferentes dentro da universidade. Além de ingresso através de cotas, a gente precisa que esse conhecimento, que esse jeito diferente que as pessoas têm de olhar o mundo sejam incorporados ao fazer da universidade. Vocês imaginam que a disrupção, ganhar dinheiro, desenvolvimento, tem a ver com pensar fora da caixa. Mas se todo mundo estiver na mesma caixa, o fora da caixa é pequeno. Quando eu consigo trazer a diversidade, trazer esse monte de caixas, os foras da caixa, a disrupção se torna muito mais importante. Na verdade, isso tem estudos de grandes empresas que mostram justamente isso. Diversidade significa eficiência, significa dinheiro. E nós queremos nos apropriar disso, trazendo as pessoas, trazendo esses conhecimentos para dentro da universidade, através da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade. Além disso, nós vivemos um momento em que a educação básica precisa passar por uma grande transformação, uma transformação dos como se fazer, com quem fazer, essa transformação coletiva. E essa coordenadora da educação básica é isso, é o nosso diálogo, é nós nos colocando frente à educação básica, dizendo como é que a gente pode trabalhar junto, através das licenciaturas do nosso colégio de aplicação. Nós precisamos ter uma ação contundente, juntando todas as universidades do sul do Brasil, para que possamos melhorar a educação básica desse Estado. Isso é urgente, porque será essa geração que vai possibilitar o Estado continuar crescendo. Precisamos trabalhar, e essa coordenadoria tem esse foco de trabalhar com as escolas, principalmente porque precisamos incluir no ensino a questão ambiental e climática. Tá ok, tá aí então um pouquinho das ideias e dos novos projetos da reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Poçada Poco, Márcia Barbosa. Muito obrigada, professora, pela sua entrevista ao Redação TVE. Boa noite e sucesso no novo cargo. Boa noite, venham para a URGS. A URGS é a casa de vocês. Vim dela e respeito muito. Obrigada. Nós encerramos hoje com 50 Tons de Pretas, grupo que amanhã faz o show de lançamento do novo álbum Dengo, às 9 da noite, no Espaço 373, em Porto Alegre. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil, e nós voltamos amanhã às 6h30. Muito obrigada pela companhia, boa noite, e até lá. Tchau, tchau. Música Música